Olá pessoal, eu botei um novo Power Emíter de Rádio e hoje eu vou testar É muito pequeno, cerca de 6 centímetros Use um SMA connector e um Type-C O cable é muito bom Dentro, um regulador de voltagem 3v3, um microcontroller, um TCXO e um detector RF O microcontroller é um STM TCXO 25 MHz E o log RF detector Eu acho que é o mesmo analógico H317 Sim O log RF detector É o mesmo Analógico Um 1 1 2 3 e o software. Agora eu uso o CON6 que é o porto O análogo datasheet a log detector controller é um circuito muito simples e funciona até 10 GHz Depois eu instalei o driver e o software eu vou usar a satisfação para gerar alguns sinais para enviar alguns sinais para o meu teste o software tem alguns windows mostra o DBM e Watt power mostra os sinais máximos e mínimos eu tenho um escala aqui neste momento eu uso o porto número 6 e calibrado o circuito eu calibrado o software para 2400 MHz o texino este momento está cerca de menos 20 DBM mas é possível mudar esse valor sim menos menos 13 DBM funcionando muito bem o 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